Muito boa tarde, vamos iniciar os vídeos aqui então com o momento da Beatriz, né, sofrendo um hatezinho ali da Fernanda e da Giovanna Pitel, tá? Queria também dar um recado pra vocês, canal React do Sena, meu canal secundário, o link tá na descrição desse vídeo lá, a gente posta os vídeos de maneira mais longa. Aqui é pequenos trechos e lá de uma forma abordada mais longa. A Thalita até fala no final, a Thalita não, perdão, a Pitel, ela até fala no final de que tá certa mesmo, né, a Bia no caso, né, se esse é o jogo, ela fala no final, se esse é o jogo que vai levá-la mais longe, que seja, né, que seja feito esse jogo mesmo. O que a Fernanda tem que entender é que não é só isso que define, não é só as pessoas que assistem o programa ao vivo que definem uma votação, né, tem, acho que assim, o público de reality, reality, ele assiste o reality, né, quando é pra votar, porque, vamos analisar um negócio, a pessoa que não assiste, ela não vai perder o tempo dela votando, não faz sentido pra vocês? Não tem por que ela votar, né, se ela ver só um episódio ou outro, ver um pouquinho do jogo, ela nem perde o tempo dela votando, quem vota, eu tenho certeza que são as pessoas que acompanham, e, véi, dá pra acompanhar muito bem, sim, no Globoplay, dá pra tirar conclusões, sim, acompanhando no pay-per-view, certo? Porque a gente não vê só dois minutos, como a Fernanda falou aí, a gente vê muito, então, se o público não gostar de alguém, não é porque alguém tá taxando essa pessoa de ruim e o público tá comprando a ideia, não, é porque o público tá enxergando a mesma coisa. A gente vai seguir acompanhando, deixa o seu like, canal secundário na descrição, vai lá se inscrever.